Olá a todos, amigos inscritos daqui do canal Em Defesa da Fé Inteligente. Neste vídeo eu quero falar o seguinte, os bispos que foram acusados de invasão de divisa, branqueamento de capital, associação criminosa, etc, 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 foram absorvidos pelo juiz. Sabe por quê? Não encontrou-se nenhuma prova contra todas as acusações feitas a eles. Você vê que foram quatro meses de investigação contra esses bispos, apartamentos da igreja onde eles viviam, foi lá tudo que é investigação. Então, chegou o dia, o juiz não encontrou nenhuma prova contra os bispos e pastores da Igreja Universal. Por essa razão que ele disse, são absorvidos. Essa é a verdade. Não deixe que ninguém te engane. Agora, houve crimes? Sim que houve. Mas não da parte dos bispos que foram absorvidos, porque se houvesse crimes, eles teriam sido condenados. E não foram condenados. Quem? Os que cometeram os tais crimes. Ou quais foram as pessoas que cometeram os tais crimes? São os rebeldes. Vocês lembram que eles invadiram os templos da igreja? Invadiram, tentaram invadir o condomínio? Houve vários crimes que foram anotados diante dos factos com o direito a gravações, a testemunhas. Mas, nenhum deles está a ser responsabilizado por estes crimes. Falsificaram documentos, houve calúnias, houve defamações, houve injúrias e tantas outras coisas que eu posso enumerar até amanhecer aqui. De crimes com provas. Mas, nenhum deles está diante dos juízes e nenhum deles está a ser investigado. Mas, enfim, eu fiz este vídeo só para explicar relativamente a esta absorvição dos bispos que declarou-se a inocência deles perante o mundo. Agora, quanto aos criminosos, eu espero que a justiça faça aquilo que é justo. Pode o homem ignorar isso, não querer seguir, mas aqui se faz, aqui se paga. Tudo que estes rebeldes fizeram e fazem, vão pagar um dia. Pode crer. Não será a justiça minha, muito menos do homem, mas a justiça do alto. Porque tudo que a gente planta nesta terra, não vamos colher noutra vida. Vamos colher nesta vida. Pode crer, meu amigo, minha amiga. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.